E a esquisitice está aumentando, porque a hora de Nibiru está chegando. Eu descobri que o meu modelo de computador do disco planisférico reflete perfeitamente os planetas do Sistema Solar. Dá pra ver que estão se alinhando diretamente. E mais, tem um décimo planeta, o Planeta X. Está chegando perto, prestes a se alinhar atrás de Plutão. Vai causar uma ruptura gravitacional enorme, não vista há 5 mil anos. A hora de Nibiru chega em dois dias. E é essa ruptura que faz a linha entre as dimensões do tempo e espaço ficarem fraquíssimas. Pergunta. O astro intruso sendo um planeta que circula em torno de seu Sol tem órbita, também em torno do Sol de nosso Sistema? Ramates. Essa é uma característica do astro intruso que, por ter uma órbita elíptica extremamente alongada, torna-se um planeta que circunda vários sóis, não pertencendo, entretanto, aos respectivos campos gravitacionais, deles. Pergunta. Então a passagem do astro intruso pelo Sistema Solar será relativamente rápida? Ramates. A partir do ingresso pelos cinturões de asteroides, que os homens acreditam ser a fronteira do Sistema Solar, até a chegada à Terra, o tempo decorrido será de pouco menos de seis meses. Quando de sua passagem pela Terra se apresentará com a aparência de uma enorme bola de fogo, que os homens atônitos confundirão inicialmente como uma lua excessivamente brilhante, depois com um segundo Sol, e finalmente pensarão ser um cometa caindo do céu? Pergunta. Sendo o astro intruso de consistência denso etérea, ele poderá em algum momento ser visto previamente pelos cientistas, ou mesmo a olho nu, antes de sua aproximação máxima da Terra. Ramates. A capacidade dos homens recolherem detalhes a respeito do astro depende de instrumentos que denunciem a existência de forte magnetismo de cunho etéreo, o que ainda não é possível para os cientistas da Terra. Em termos densos, sua aproximação passará despercebida por muito tempo. Atravessará a nuvem de Oorto Cinturão de Kuiper, sendo confundido inicialmente como sendo um cometa, ou planeta desconhecido do Sistema Solar. Embora de tamanho similar ao da Terra, ele será ofuscado momentaneamente pelo Sol. Aproximando-se do planeta poderá ser visto, posteriormente a olho nu, como uma imensa estrela. Entretanto, quando tangenciar a órbita terrestre, apresentará forte capacidade refletora, dada a sua consistência químico-física, fazendo com que seja observado no céu como uma espécie de segundo Sol ou como um cometa flamejante. Ramates revelou que o ser humano está longe de conhecer o que se passa no universo, e comentou que existe matéria que se desloca no espaço a velocidade extremamente elevada, até mesmo com velocidade chegando próxima da velocidade da luz. Isso parece convergir para a velocidade de veículos interplanetários, ou mesmo de corpos celestes desconhecidos. Livro Astro Intruso Espírito Ramates Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco, e estamos em um momento cósmico muito importante para a civilização humana, para nós que estamos despertos e acompanhando esses eventos, como o alinhamento planetário que não acontece há 5.777 anos, hoje, dia 23 de setembro de 2017. Fizemos diversos vídeos relatando sobre esta data, sobre as referências que temos sobre este assunto, sobre a questão do planeta X Nibiru, Ecolobus, seu sistema Ecolobus com outros planetas, luas e meteoros. Conversamos também sobre a referência deste alinhamento com o Apocalipse 12 da Bíblia. E o incrível de tudo é que este alinhamento realmente pega praticamente todos os planetas do nosso sistema solar. Quase todos os corpos celestes, como o Sol, Júpiter, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno, Netuno, Plutão. Meus grandes irmãos, é um alinhamento realmente de diversos planetas, incluindo o nosso Sol e a Lua, também estarão alinhados em uma Sol reta. E isso não acontece há muito tempo, meus amados irmãos. Por isso que nós devemos estar elevados em energia, elevados em frequência vibracional, para que possamos absorver, assimilar essas energias fotônicas que serão lançadas para todos nós. E o que acontece com essas energias fotônicas que estão chegando para nós? É justamente a nossa ascensão, o despertar das nossas consciências, abrindo portas, assim, para a grande sabedoria infinita do Universo. Lembrarmos nossos arquivos acásticos, cada vez mais relembrarmos quem nós somos, as nossas vidas passadas, entender que não estamos separados do Pai Criador, que somos um com Ele. E isso fará com que nós ascensionemos, com que nós abramos porta das nossas consciências, tenhamos cada vez mais visões, cada vez mais contato com o cosmos, com nossos irmãos celestes de luz, com nossos irmãos galácticos, que nós consigamos justamente evoluir o nosso ser, reluzir cada vez mais a grande essência de luz, que fomos criados, através das aberturas dos vórtices dos nossos chakras, através da abertura do nosso chakra coronal. E essas energias descalcificam a glândula pineal, ajudam que o terceiro olho consiga ver além do véu. Então, meus amados irmãos, essas energias justamente se dão principalmente por nosso Sol, um grande cometa no espaço, estar caminhando para o quadrante do Sol central da nossa galáxia, que é Alcione. Perfeito? E esta aproximação, este alinhamento que nós estamos tendo hoje, é justamente para a nossa grande evolução, um grande despertar da humanidade. E assim possamos chegar à era da luz, à era dourada, à era de abundância, prosperidade, à era onde todos nós estaremos juntos em igualdade social, e sim, estaremos ao lado dos nossos mestres ascensos, do nosso amado Cristo, de todos aqueles que vieram aqui para a humanidade e já estão ascensionados, já fazem parte desse grande cosmos de dimensões superiores de amor e luz, e assim conseguiremos, passo por passo, chegarmos a esse ponto magistral, que é a quinta dimensão, as portas do céu. Então vamos juntos, meus amados irmãos. Hoje eu recomendo que vocês estejam elevados a todo momento. A partir de hoje, até por volta de 11 de outubro, estejam elevados, com pensamentos positivos, equilibrados, caso tropecem, já se recuperem e mantenham-se na energia vibracional, na frequência vibracional elevada do amor incondicional. E assim vocês conseguirão receber essas energias e abrir as portas da sua consciência. Perfeito? Quero desejar a todos vocês aqui que, se possível, hoje, por volta das 15 horas, façam uma meditação, pensando coisas boas para todo o coletivo, inclusive para os planetas do nosso sistema solar, que estarão alinhados um a um, inclusive Urano, que eu não falei no início do vídeo. Urano, Plutão, Saturno, Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter, Sol, a Lua, e entre, se eu não esqueci de algum, não tem problema. O importante é que todos estarão alinhados hoje. É um momento único para a nossa atualidade. Já não acontece há mais 5 mil anos. Então, vamos meditar todos juntos, tentando pedir o amor coletivo, a paz coletiva, a paz mundial. Então, que todos tenham harmonia dentro de vocês, sejam pessoas cada vez melhores, não achem que existe fim do mundo, não existe, mas existe sim renovação. E esta é a palavra que vocês devem levar para dentro de si. Mantenham-se equilibrados sempre. Um grande abraço a todos vocês, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem. Estaremos juntos sempre nessa jornada. Bênçãos a todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.